No último episódio de DragonBlock C Super, eu juntei as esferas do dragão, e com isso, fiz o Sheilong aparecer. E o meu desejo é ir pro planeta do Kaioshin. Mas, ué, que diferença é esse? Pera, 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 Sheilong! Eu quero que você me mande para o planeta do Kaioshin daqui 6 minutos. Eu quero ver quem que chegou aqui na Terra. Mas que presença estranha, cara. Antes de eu ir pro planeta do Kaioshin, eu quero ver quem que chegou ali. Chegou algum pessoal estranho ali. Será que é o Cronos? Será que finalmente vou encontrar eles? Vamos ver quem que chegou ali. Poder fazer o radar. E eu não sei se a gente tem todos os materiais, hein? Eu tenho um pouco que sobrou, só que eu tava tentando pra fazer a minha nave ainda. A nave? E eu sem esfera do dragão. E quem é você? Finalmente é sem você, Cronos! Ai, meu Deus! Você é do grupo daquele tal de Inê? Exatamente! Calma! E o que você tá fazendo aqui? Calma, calma! Eu não gosto desse jeito. Calma, eu tenho proposta pra vocês. Eu também não gosto dele. Como assim, uma proposta? Você não sabe quem eu sou, né? Não, eu não sei nem como é que eu vim parar nesse universo aqui. Como é que eu vou saber quem é você? No meu universo, eu era um deus Kaioshin. Um Kaioshin? Como assim? Um Kaioshin? Um Kaioshin. Um Deus Kaioshin. Será que eu tenho um Kaioshin? Será que a gente pode confiar nele que ele é um Kaioshin? Ah, eu não sei se devemos confiar nele não, hein, Kroku? Kaioshin. Kaioshin. É um deus próximo ao senhor Kaiô. É isso? É. Eu sou um deus da terra, basicamente. Um deus da terra. Ah, então, acho que não tem problema, já que você é um deus. Você é um deus da terra, você luta pelo bem. É, digamos que tem algumas coisinhas aí, mas não venha ao caso. Eu queria a ajuda de vocês. Eu tenho uma proposta. Digamos que não tem como recusar, creio eu. Tá bom, a gente vai ouvir a sua proposta. Mas vamos entrar aqui dentro de casa que tá anoitecendo, tá ficando muito escuro. Ai, caramba. Que que é isso aqui? Que que é isso? Tinha um F ali, um I. Eita. Kroku. Preste atenção. Um F. Um I. E esse rapaz ainda vem pra cá, esse senhor aí, não sei não, hein. Tá me cheirando coisa errada. Foi você que fez essas weird aqui. Não. Provavelmente isso aqui é arte do Ine e do Franco. É. Com certeza que são desses. Tá, mas fala... Fala então a sua proposta. A gente tá assim de escutar. É o seguinte. Eu preciso das esferas do Dragão Dinamek. Pra concluir o meu plano. Não sei se vocês sabem. Quando eu caí nesse universo, eu acabei perdendo meus poderes de Kaioshin. E agora, eu estou indo pro planeta de Kaioshin. Porém... Você quer ir pro planeta Kaioshin? Sim, isso eu já tô indo pra lá já. Porque eu já reuni as esferas do Dragão daqui da Terra. Mas, pra eu voltar a ser um ser imortal, eu preciso das esferas de Dinamek. E por que que a gente vai te ajudar a ser um ser imortal, se você tava junto com o Ine? Porque, basicamente, eu vou matar o Ine, eu vou matar o Franco e voltar à destruição dos planetas. Como eu fiz com o planeta Sayedin aqui e já quase destruía a Namek inteira daqui. Porque... Nada disso. A gente não vai deixar você destruir planeta nenhum. Você é como o Ine. Farinha do mesmo saco. Tem certeza que quando você não quer me juntar a mim... É isso mesmo. É isso mesmo. Um cara que mata a sua própria equipe, hein? Um cara que mata a sua própria equipe e a gente vai confiar como? O que nos garante que você não vai matar a gente quando você se tornar imortal? Procura, eu não tô gostando dessa história. É simples. Ou você aceita a proposta, ou seus amiguinhos morrem. Ah, então é melhor que a gente batalhe. É, é melhor a gente batalhar. Então, vamos lá pra fora. Em um espaço mais aberto. Você acha que você é forte ou sucente? Eu vou te mostrar todo o meu poder. Vamos lá. Tenho certeza que eu fico acertando o deus Kaioshin. Deus Kaioshin? Você tá humano. Você é mortal agora. Ah, vai passar sua fraqueza. Eu fiquei muito mais forte. Ele só esqueceu de um detalhe. Só esqueceu de um detalhe, ele. Qual o detalhe, alguma coisa, Ana? Ele pode se achar forte, mas nós somos três e ele é apenas um. Exatamente. E eu já consigo me transformar em Super Saiyajin. Ah, vem cá. Cadê ele? Nossa, tá escuro. Atrás, você ali, ó. Atrás, aqui. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo nem enxergar. Aqui, toma. É bobo. É bobo. Você vai vir. Volta aqui. Toma. Ah. Você tá achando que você aguenta, é? Vou te mostrar que você não aguenta. É, Cláudio. Eu vou ter que ficar muito mais forte. Mas é que eu tô em desvantagem. Então a resposta de vocês é essa. Não. A minha resposta é não. E vamos todo mundo pra cima dele. Cobo. Panda. Vamos. Toma. Infelizmente, eu não vai ter como. O meu desejo é ir pra... Pro planeta Kaioxins. Então, Cronos. Eu vou voltar. Mas eu vou voltar pra te matar. Você tem sorte que tá de noite. Eu não tô te enxergando direito com essa escuridão. Eu vou voltar pra te matar, Cronos. Pode... Fique forte e volte. Que eu quero ver se você vai dar conta. Oxi. Não, pena. Mas... Nossa. Que Shailong inútil. Até o Shailong da Terra é inútil. Pelo amor de Deus. Eu pedi pra ser transportado pro planeta Kaioxin. E eu vim. Pra onde? Porque eu tô no céu. Só que eu tô com meus... Mesmo. Tal, hein. Eu não sei onde eu tô. Era pra eu ter ido pro planeta Kaioxin. Ah, ele me mandou pro céu, pro inferno. Basicamente, eu vou ter que ir voando até o planeta Kaioxin. Sabe lá como, demônio, eu vou chegar lá nesse lugar. Ai, beleza. Aproveitar que tô aqui. Vamos dar uma treinada, pelo menos. É como se eu tivesse morto! Ai, ai. É bem ótimo. Mas, pelo menos, eu tô com armadura e tô com comida de dinossauro. Eu não tô com todos os meus equipamentos. Só que eu... Pelo menos aqui eu posso treinar mais. São bem mais resistentes esses caras aqui. Esses demônios aqui. Ah, mas eu não tô afim de treinar agora, não. Eu quero achar... Logo... O planeta... O planeta... O supremo... Senhores... Kaioxin! É isso, meu objetivo. Olha que bando de inúteis. Tá, eu vou ter que ficar voando até eu achar o planeta. Mas eu não faço a mínima ideia de quando e como eu vou achar esse planeta. Capaz de eu sair no planeta que eu caiu. Tenho quase certeza que o planeta que eu caiu. Mas talvez eu consiga conversar com ele pra ele me fazer... E... O planeta... Não, não vai ter como. Porque ele vai achar estranho. Apesar de que... Talvez eu não ache estranho, não. Porque eu posso me fazer... Que eu... É eu mesmo. Eu sei que é aquele paradoxo full estranho. Que eu vou matar o meu eu. Mas se eu falar com ele, ele vai achar que eu sou... Eu, entendeu? Tipo, eu sou o atual desse aqui. E não que tenha dois de mim. Não vai me fazer a mínima ideia de que tem dois de mim aqui. Então, ele vai querer me ajudar. Eu explico, falo que aconteceu uma coisa. Eu preciso ir urgente pro planeta... Dos Kaioxin. E acho que ele pode me intertransportar. Eu não sei o que ele pode fazer. Mas talvez ele pode me falar um atalho. Eu não sei muito bem o que vai dar pra eu fazer agora. Mas cara, aqui no inferno dá pra treinar muito. Tá, mas o meu foco... É eu achar o planeta do Kaioxin agora. Eu só preciso do planeta do Kaioxin. Eu achei, sinceramente, que eu ia ser teletransportado imediatamente pra lá. Mas pelo jeito, não. Ai, tô vendo que não vai ser nada fácil achar esse planeta do Kaioxin. Ou talvez eu esteja próximo. Talvez o Xilong não tinha o poder suficiente pra fazer eu entrar dentro do templo do Kaioxin. Já que é um lugar sagrado, né? Eu acho que deve ser assim. Que saco, mano. Eu preciso continuar aqui até eu conseguir, mano. Até eu conseguir achar outro planeta. Não deve estar longe. Xilong não é tão inútil assim. Acho que logo, logo eu vou encontrar o planeta do Kaioxin. E aí é só matar o meu eu. Ou fazer alguma coisa que eu não sei. Eu tenho que pensar na hora. No momento, é só matando mesmo. Porque eu preciso pegar o lugar dele. Que é o meu. Nossa, é uma coisa que tá bugando até a minha cabeça. Eu tô... Eu tô ficando louco, eu acho. Eu acho que eu tô ficando louco. Não é possível. Mas eu tenho que continuar aqui. Até... Sei lá, eu achar algum planeta. E seja o que for, mano. Tô ficando doida com a cabeça já. Apesar... Eu já sou louco mesmo. Ai, ai. É. Finalmente eu posso ver um planeta aqui já. E pelo jeito, é o planeta do Kaioxin. Então... O meu plano está prestes a ser concluído. Ou melhor... O segundo estágio dele está prestes a começar. E que eu me transforme. E um deus Kaioxin... Novamente. Deixa o like, deixa o like e seja um cara legal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e seja um cara radical. Mas deixa o like, deixa o like, deixa o like e seja um cara legal. Lá, lá, lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Três, você só vai! Eu sei que um olhante en gau.